É setembro e iniciamos um novo mês e com um final, e com ele, o final de mais uma estação. Segundo o Instituto Nacional de Metrologia, a previsão para os próximos 15 dias em Três Lagoas, na região, é de tempo seco e temperaturas elevadas. Hoje, a mínima registrada foi 16 graus e a máxima pode chegar aos 37. Abrindo aqui a janela do TVC agora, vamos conferir como estava o tempo lá fora hoje de manhã, quando os nossos repórteres estavam aí nas ruas de Três Lagoas. O repórter Alfredo Neto trouxe essas imagens para a gente do tempo e também da natureza aqui de Três Lagoas. Para você que está aí em casa, está assistindo a gente pela live, pode ver que o tempo segue seco, cinzento e com temperaturas altíssimas. E vem mais calor por aí, viu? Nós vamos conferir como que ficam as temperaturas para amanhã, terça-feira. Mas antes disso, é um alerta, segundo o Instituto Nacional de Metrologia, que emitiu hoje temperaturas intensas para Três Lagoas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né? Lógico. E também Minas Gerais. Ontem nós registramos 38,8 graus e a previsão só aumenta aqui para Três Lagoas. Olha, vamos conferir como que fica terça-feira, se o dia está com temperaturas mais elevadas do que hoje, mais elevadas do que a semana passada. Hoje, amanhã, na verdade, Três Lagoas, mínima de 18 e máxima de 40 graus. Braslândia, mínima de 18 e máxima de 39. Em Água Clara, mínima por lá é de 18 e máxima de 40. Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é de 21, já chega aos 21, já começa o dia, né? Aos 21 graus. E a máxima de 39. Paranaíba, mínima de 19 e máxima de 39. Inocência, mínima de 19 graus e máxima de 41 graus.